Nós precisamos, irmão, estar em sintonia com a espiritualidade. Nós precisamos de pedir as orientações das ações e dos procedimentos. Porque muitas das vezes, quando nós tomamos as nossas decisões sem uma orientação espiritual, o nosso projeto é a carta da morte, vão por terra, meu irmão. Nossos projetos não acontecem. Coloque sempre a espiritualidade em primeiro lugar. Peça orientação nas ações e nos procedimentos que você vai estar aplicando. Porque é fundamental isso, para você atingir, para que seus projetos deem frutos e não venham a ser fracassados. Porque em 2022 a espiritualidade está aí orientando. Coloque a espiritualidade na frente. Eles vão buscar as informações e cabe a você aplicar, principalmente na sua parte, ou sentimento, na sua parte sentimental. Coloque nas mãos da espiritualidade. Eles tomam conta, prestam conta, corre caminhos e traz as informações para você aplicar. E tudo tem, ó carta do tempo, o seu tempo. O nosso tempo não é o tempo da espiritualidade, viu, meu irmão. Peça a espiritualidade entregue nas mãos deles. Façam os procedimentos, porque eles querem que haja crescimento em todas as áreas da sua vida em 2022. Estamos juntos.